Música Tento obedecer, não olhar pra trás Se não é meu dever, não questiono mais Mas onde eu vou, quando vejo isso, onde eu sei O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém criou Se não as outras aqui pra mim de verdade Como é que eu vou? Se eu for, não sei ao certo como longe eu vou Eu sou moradora nessa ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem no seu lugar Sempre cada cidadão da ilha Tem função nessa ilha Talvez seja melhor que dá Eu posso liderar o meu povo então Me desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Porque sou assim Essa amor que tu parte de mim, me enconde Será que eu vou? Fiquei em mim Eu posso liderar o meu coração da ilha Eu posso liderar o meu coração da ilha Eu posso liderar o meu coração da ilha E eu posso liderar o meu coração da ilha Eu posso liderar o meu coração da ilha